Música Malhação Sonhos, quarta-feira, 28 de abril Nath disfarça e finge estar provocando duca Lobão diz que não quer, ela de papinho As meninas estranham a demora de sol O Wallace tá lutando, Gael está pé da vida As mulheres da casa de Gael falam que ele é medieval E ele diz que se ele é medieval, então Karina ficará na masmorra João Nandes e a turma da banda preparam uma vigança contra Edgard O Wallace vence a luta, Gael diz a Dandara que está confiando nela Gael é convencido de levar Bianca com ele para a luta Pedro e Tom Tom vê que Gael saiu O Wallace ganha a luta E Lobão se enfurece O Wallace comemora Sol chega, mas perdeu a luta de Wallace Que expressa sua mágoa para Sol Que queria dar um ataque de ciúmes ao ver ruiva Jade filma o barraco O Wallace termina com Sol, já que sempre ele está em segundo plano O advogado quer patrocinar o Wallace Dandara deixa Pedro e Tom Tom entrar Pedro se declara para Karina Nando finge desespero e liga para Edgard Pedro diz que está se sentindo culpado Começa a luta de Nat Bianca chega e diz que se ela estiver atrapalhando Nat ganha a primeira luta Edgard chega a ribalta e começa a sessão mediúnica Duca descobre que Nat é Léo, a ex-namorada de Alan Bianca sente o clima Edgard se assusta por escutar um barulho Ao chamar o fantasma Edgard se desespera Marcelo diz que sábado é fraco E Roberta leva um tapetinho para ele E o convida para ir mais tarde na aquazém Sol diz que o Wallace não vai lhe perdoar Duca diz a avó que Nat é Léo E Dalva pede que o neto se concentre em sua luta Marcão ganha a luta Sol tira satisfações com o ruivo Nando e seus amigos conseguem enganar Edgard Que diz que tudo é culpa dele E conta toda a verdade Edgard viu que caiu em um golpe Os dois firmam um acordo Marcelo está indo para a ioga E Dalva diz Poxa, logo hoje que as crianças não estão Roberta diz que hoje Ela dará uma aula particular Lobão provoca Gael Falando de Karina E Bianca segura seu pai Roberta espera Marcelo Que está com Delma Lobão diz a cobra que quer um massacre Bianca tira satisfações com Nat Começa a luta entre Duca e Cobra Amém Abaim Abaim Abaim